A pesquisadora que pertence ao grupo de médicos que identificou a relação entre o zika vírus e a microcefalia esteve em Porto Alegre neste final de semana para uma palestra ao auditório do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O estudo dos pesquisadores brasileiros foi publicado na semana passada em uma das revistas mais importantes em pesquisa médica do mundo. Em setembro do ano passado, a neuropediatra pernambucana Vanessa Vanderlinden começou a observar um número incomum de recém-nascidos com sintomas de infecção congênita na maternidade onde trabalha, no Recife. Foram três ocorrências em um único dia. E isso não foi coincidência, pois o número de casos seguiu aumentando significativamente na medida em que os dias passavam. Em poucos meses já era uma epidemia. Um grupo de estudos foi formado e descobriu-se a relação entre o zika vírus e a microcefalia. Eu acho que todos os esforços vão ser concentrados agora para poder tentar ações para prevenir e ações para poder melhorar aquilo que já aconteceu. Então acho que a importância maior é isso, é não dividir esforços. O estudo do grupo já tem reconhecimento da comunidade médica mundial, mas a neuropediatra diz que ainda é preciso muito tempo de testes e observação. Segundo ela, a incidência da doença muda dependendo da região do país. E com tantas variáveis e lacunas a serem preenchidas, a médica aconselha sempre que possível planejar a gravidez para outro momento. Quem quer engravidar, eu acho que tem que planejar qual a época ideal. E se você engravidar de acordo com o médico, o que você pode fazer para poder tentar evitar que o mosquito pique, na realidade com proteção em relação tanto à casa como em relação ao corpo, a roupa, a repelente. Então procurar um médico que tem experiência nisso para poder orientar da melhor maneira possível. Tudo que é novo a gente não tem certeza de nada, mas já existem algumas evidências.